Eu sou a Nayara, sou do time de desenvolvimento de produtos e esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre o Tchau Tchau. Tchau Tchau pode ser utilizado no wash primer, em primers, acabamentos em geral, como por exemplo esmalte sintético, lacanite de celulose, base poliéster e também em vernizes. Importante ressaltar, o Tchau Tchau é indicado somente para produtos base solvente e além da linha automotiva ele também pode ser aplicado na linha imobiliária e também na linha mobileira. Aqui eu tenho dois exemplos, sendo esmalte sintético uma tinta de um odor extremamente forte onde o Tchau Tchau veio para solucionar este problema. Então ele vai reduzir esse cheiro forte, deixando um odor mais agradável tanto para você pintor quanto para sua vizinhança e para os seus clientes. Outro produto seria o verniz P.O., que por conter um odor agrassificado, atrai mais insetos na pintura. O Tchau Tchau com a sua dupla função promove a reprimência desses insetos, eliminando o seu retrabalho. Agora vamos exemplificar o uso do Tchau Tchau. Utilizaremos então o verniz Ultimate P.O. Realizaremos duas catálises, a fim de realizar o comparativo. Nesse caso o verniz P.O. deve ser catalisado e diluído. Iniciaremos a segunda catálise e manteremos as mesmas proporções da primeira. O Tchau Tchau não altera o tempo de secagem e nem interfere as características do produto. Na embalagem do produto, possui uma tabela indicativa de dosagens. Neste caso, utilizaremos a indicação para 100 ml. Utilizaremos 10 gotas, que seria a indicação máxima para esta quantidade, a fim de evidenciar que o produto não altera a coloração. Importante ressaltar que o Tchau Tchau deve ser adicionado no produto pronto para uso. Importante! O Tchau Tchau não dispensa o uso de P.I. Para mais informações, acesse maxiluber.com.br barra tchau tchau. Ou, em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento. Muito obrigada! 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 Obrigada!